Let's start opening our class book Page 42, na página 42 Então, nos vídeos, né, eu falei que não ia mais falar a tradução da historinha Porque nós faríamos isso nas aulas do Skype Então, antes de começar a falar sobre a história Sobre o que aconteceu com a Mary Nós vamos falar sobre as palavras Alguém lembra o que era em University mesmo? Universidade Universidade E Prize? Prêmio Professor? Prêmio Professor Isso De universidade, de faculdade, tá? Daughter Filha 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 Husband? Marido 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 E o War? Guerra 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 Eu não sei É verdade É guerra E o War é guerra Então, vamos começar Mary Mary Was born in Warsaw In Poland In 1867 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 Muito bem Como era a Mary na escola? Excelente Excelente Excelente, inteligente E ela queria ser o que? Qual a profissão que ela queria? Você queria ser a ciência? Sim Naquela época, não havia universidades para mulheres na Polônia Mas havia uma em Paris Naquela época, não tinha universidades para mulheres Mas tinha uma em Paris Mary não tinha dinheiro Então ela trabalhou como professora por cinco anos Ela não tinha dinheiro Então ela trabalhou como professora Por cinco anos Para poder pagar os estudos dela Aí chegou lá na porta Sorry Mary, you can't come in Ela não podia entrar na universidade Em Poland Porque era proibido para mulheres In 1891 She went to Paris To study science and math Aonde ela foi estudar E o que ela foi estudar? Ela foi estudar em Paris Ela foi em Paris Matemática Isso, ela estudou em Paris Ciências e Matemática Então ela se dedicou bastante E era a melhor aluna na sala Qual que é o nome do marido dela? Pierre Isso Quantas filhas eles tiveram? Two Quais são os nomes? Irene Irene Isso, muito bem Os dois juntos O que eles descobriram? Descobriram Isso Na verdade, eles descobriram Dois componentes químicos Que é o radium e o polônio aqui E juntos eles desenvolveram O raio-x E em 1903 Mary Pierre Won a Nobel Prize Mary was the first woman to win Em 1906 She became the first female professor At the University of Paris Então, o que aconteceu em 1903 Ela ganhou o prêmio Nobel? Ela ganhou o prêmio Nobel Isso, ela ganhou o prêmio Nobel E em 1906 O que aconteceu com ela? Aconteceu Na Universidade de Paris? Ela foi a primeira professora Né? The first female aqui Primeira professora mulher Na Universidade de Paris E olha o que falaram pra ela She can't be a real professor She hasn't got a mustache Ela não pode ser uma professora Ela não tem bigodes Olha só Como se o bigode fosse fazer a diferença, né? É Aham Em 1911 Mary won another Nobel Prize She was the first person To win two prizes Oi É verdade que ele falou isso de bigode Ou é a historinha aí que inventou? Ah, eu acho que na verdade eles ficaram Olhando meio desconfiado pra ela, né? Porque eles só tinham homens E eles não achavam que mulher tinha essa capacidade toda, né? E ela provou o contrário Ela provou que se você quer Alguma coisa você consegue fazer Tanto é que em 1911 O que que aconteceu com ela? Ela ganhou Aconteceu Ela ganhou No prêmio Nobel dela Ela ganhou outro prêmio Ela ganhou o Nobel Prize Isso Então ela foi a primeira pessoa a ganhar Dois prêmios Tanto é que A pessoa que tava entregando falou You again Você de novo Turning the page Em 1914 World War I started Mary wanted to help So she worked for the Red Cross She and her daughter, Irene Learned to use X-rays After the war Mary continued to teach And work as a scientist O que que aconteceu em 1914? Aconteceu Que Ela foi Pra guerra Curar os Que tavam lutando Isso Ela foi lá na guerra Ajudar os soldados Ela foi Nascido de noiva Pra guerra Não, gente É que essa era Roupa de enfermeira Antigamente É verdade Era roupa de enfermeira Vermelha Tá Então Isso Ela trabalhava para a cruz Vermelha Eita Elas foram de Elas foram de noiva Pra Não Elas estão de enfermeira Então Ela tá usando aqui o raio-x Ela ensinou a filha dela A usar o raio-x Mas ela prefere Estar dentro do laboratório Né? Assim Continuando Because of Mary Many women went to university All over Europe And became scientists Doctors And engineers Então Por causa da Mary Muitas mulheres Puderam ter acesso Né? A universidade Puderam frequentar A universidade E se tornaram cientistas Médicas Engenheiras She inspired Her family To Então Ela inspirou A família dela também Her granddaughter A neta dela É professora de ciências E a filha dela Ganhou o Nobel Prize Então Aqui ela aprova Ela deixa uma mensagem Na verdade Né? Work hard To make your dreams Come true Então Para que nossos sonhos Possam se realizar Nós temos que nos dedicar Nós temos que trabalhar Bastante, né? As coisas não caem Do céu Então Aqui no exercise Number three Nós temos que corrigir As frases De acordo com a história Olha, eu vou abrir aqui Um posto Para poder corrigir As frases Número um Exercise Three Sentence Número um Mary was a bad student Mary was a excellent Okay, Gabriel Good Oh, a mim Miguel Good Só fala um pouquinho mais alto, Miguel Sua voz está Muito baixinha Quem respondeu agora? Foi João ou Pedro? João Bom, tá Então eu vou chamando um de cada vez Para todo mundo responder Pedro Number two She worked as a scientist For five years Tá correta? She worked as a teacher for five years Isso She worked as a teacher for five years Muito bem Number three Otávio She didn't work very hard at university Otávio, você está falando no mundo? Ah, desculpa Eu estava falando no mundo É Peraí É, ô, Pro Eu acho que essa daqui eu não coloquei nenhuma Hum, na verdade essa Só você tinha o She worked hard at university Alguém colocou algo diferente nessa frase? Eu tirei o de Dan e acrescentei o very Tá bom Ótimo She worked very hard at university Perfeito É isso mesmo Eloísa, number four Mary and her husband discovered three chemicals Eu não fiz essa Ok, Miguel Pronto A quatro eu sei Peraí, deixa eu ver o Miguel 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 Cadê você? Ué, o Miguel Não Miguel, você está falando no mundo? Oi? O que é chemicals? Chemicals São compostos químicos Ah É Eu coloquei true Hum, na verdade não foram dois Que ela descobriu Vamos voltar lá, ó They discovered two chemicals Ó Two chemicals Então vamos lá Ah Então aqui Mary É a mesma coisa Mary Só vamos arrumar lá onde está errado And Her husband Discover Discover Ou Chemicals Foram dois e não três Number five Vinicius Pierre Won't two Nobel Prizes Mary And Pierre Is Grand Doctor Is Não Calma aí Pra eu falar errado Pierre Curry Won One Nobel Prize Na verdade Foi a Mary, né Que ganhou os dois Então é só você trocar o nome Em vez de Pierre Foi Mary 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 won Two Nobel Prizes Eu coloquei assim Mary Eu já coloquei assim Eu coloquei Você Na verdade Como ficou Mary Mary Eu não sei falar o sobrenome dela Mary Curry Won Two Nobel Prizes Good Perfect And Number six João Again Mary And Pierre Granddaughter Is an engineer Mary And Pierre Granddaughter Is a science Professor Muito bem Agora esta parte aqui Nós vamos lá para o Active Book Pronto? Pode mudar Na page 42 Na página 42 Então vamos lá Aqui é um breve resumo Da história Nós temos que colocar As palavrinhas que estão Dentro Do quadradinho Eu vou chamando Um de cada vez Para vocês lerem E falando a resposta Tá? Se não respondeu Tenta Responder Começando agora Pelo Pedro Pode ler o primeiro Parágrafo aqui Pedro É É É É É É Como é N 18 19 É É aqui ó Meu anjo Mary Curry Alive É o primeiro Aqui em cima Mas isso aí Já foi feito Pro Não tem problema Pode ler Assim nós vamos Treinando a leitura Mary Curry Alive In Science Is a Biography 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 About Mary Curry A final Post Science 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 Muito bem Otávio Otávio vai ler até o ponto aqui ó Até Pierre Curry Tá É 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 porque Travou o negócio aqui Pronto É Travou mesmo She went to Paris She She Married Him Tantantant É É É O que que vai aqui? Qual a palavrinha? University Hersh Hum Aqui ó Ela se casou com Her husband Com o marido Pierre Thanks Otávio Eloisa Mary Oi Vamos continuar aqui até o ponto final aqui ó Tá Mary Mary Beckham Became The first Family 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 E-mail Professor 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 At the Universe of Paris Paris Miguel Miguel Até o ponto aqui Miguel She won two Nobel Prizes Good Vinícius Her doctor won a Nobel Prize too Very good João João Again Uh I like the part about war War The thing The thing Mary was Beverly Brave Muito bem Pedro Uh I think His Biography Is Fantástico My Favorite Part Was When She Went To University In Paris Perfect Very good Conseguiram Completar todas as Palavrinhas Yes Antes Yes Ok Então essa é a parte Que estava lá no Classbook Então What do you think What do you think about the story Lembra que toda vez que nós terminamos uma historinha nós temos que dar uma nota né Então cada um vai pintar aí o número de estrelas I think it's great I think it's great Eu achei que é ótimo Então eu vou pintar as três estrelinhas Circle Award And Complete Your Review Então nós temos aqui I think Eu vou chamando um de cada vez para responder Tá O último que leu foi o Pedro Agora é o Otávio Otávio I think this biography is O que que você achou da história Achei bacana Muito É Ótimo It's great Eloisa I think Mary Curry was Você acha que a Mary era Sei lá Great Was great again Não Vamos pôr inteligente Eu coloquei A great woman Eu coloquei A great woman Perfect Pode ser também A great Opa Pode ser também Let me see Miguel My favorite part was when She won The Nobel Prize The Nobel Prize Perfect Muito bem Agora no exercise number three São respostas pessoais Tá Cada um vai responder O seu vai circular Yes or no Living your dreams Is the biggest adventure Então viver os seus sonhos É uma grande aventura Vai colocar yes or no Cada um faz o seu aí Segunda frase I never give up Especially in bad moments Eu nunca desisto Especialmente nos momentos Ruins Mais uma vez Vai colocar yes or no And the third I always work hard Even when something is difficult Eu sempre trabalho bastante Mesmo quando alguma coisa é difícil Eu sempre me dedico Mesmo quando algo é difícil E aqui é a pontuação Que vocês tiveram Se vocês tiveram Três Yes Great Two Good One Ok E aqui só para encerrar I follow my dreams Eu sigo os meus sonhos I don't give up Eu não desisto I Como que nós podemos completar a frase Vinícius? Pronto, você me chamou? Sim Como que nós podemos completar a frase? Esse eu não fiz Pronto, posso falar o meu? Pode Primeiro o João Depois o Pedro E aí eu vou chamando os outros É porque tá a mesma coisa Do meu normal Tá bom Ah, então pode falar Work hard Work hard to make my dreams come true My dreams Come true Vou colocar ela ali em cima I work hard to make my dreams come true Então eu me dedico, né? Bastante para que os meus sonhos Se tornem realidade Isso é ótimo Pode ser também I do my best Eu dou o meu melhor I try hard Eu tento bastante Dúvidas até agora? Não Não O Brunch, para um pouquinho Não Não vou tirar daqui, não Não Amanhã Então sexta-feira Sexta-feira é a atividade Que vocês têm No Google Forms Eu vou colocá-la no grupo também Tá? Para ficar mais fácil Vocês acharem Lembrando que só pode responder Uma vez Só tem uma resposta Assim Enquanto vocês estiverem respondendo Se não tiver certeza Pode ir clicando em mais De uma alternativa Mas só tem uma alternativa Correta para cada um E vocês Só podem enviar uma vez Depois de enviado Não pode mais arrumar Tá? And that's it Phoenix e Otávio Conseguiu terminar? Também Ok, good Então Nenhuma dúvida, gente? Não Não Não? Não Então tá bom Nós terminamos Por hoje E o Guys on Monday Vejo vocês na segunda-feira Para mais uma aula de revisão Tá bom? É isso, guys So much Bye, bye Tchau, gente Bye Ui Adeus Tchau